Demete Ozdemir começou a temporada de férias com seu amado Ogo Zancote, com quem ela esteve com ele por um tempo, após o final da TV série Dog Dugan Eve Kaderindir, em que ela estrelou. O casal, que foi para Antalya Kass com seu colega Aslin Becker oglui seu amante músico Tagritel Kviran, continua a compartilhar suas fotos no Instagram. As fotos da dupla são inundadas de admiração por seus seguidores. Vamos ver o que Demete Ozdemir compartilhou esta semana? As divertidas fotos de férias do casal, que ficam evidentes em todos os afirmam que se dão muito bem, atraem grande atenção de seus seguidores. A bela atriz também compartilha frames no Instagram onde atuou ok com seus amigos. Demete Ozdemir também frequentemente apresenta as fotos ela levou com sua amiga atriz Aslin Becker oglui para seus seguidores. A foto do feriado que a bela atriz compartilhou esta semana em seu natural estado sem maquiagem e escreveu se meu nariz é vermelho, seu verão também foi admirado por milhares de fãs. A atriz também revelou sua pele bronzeada e belo físico com um foto dela, eu não sinto falta do sol da tarde sob qualquer circunstâncias. A foto que Demete Ozdemir deu com seu maior cor de arco-íris e compartilhou com ela o emoji de flores também recebeu milhares de curtidas. Demete Ozdemir, que faz um desfile de moda de maiôs e biquínis com a fotos que ela tirou nas férias e compartilhou com seus seguidores, também paga atenção para não dar pontapé livre em suas fotos. A atriz, que continua a compartilhar anúncios durante o feriado, não deixou de anunciar a marca de shampoo da qual é a rosto. Ao mesmo tempo, ela compartilhou dicas sobre como preparar a bagagem de férias com seus seguidores. A bela atriz apoiou uma amiga que a joalheira designer usando a nova coleção de joias da marca União de Demete Ozdemir e Oguzankot apareceu nos primeiros dias de 2021. O amor foi documentado tirando fotos do casal nas férias em Tesme. A bela atriz continua a compartilhar seus quadros cheios de amor em Instagram com o namorado dela desde então. O casal, que armazena muita energia nas férias, costuma compartilhar esses momentos com seus fãs na história do Instagram. A bela atriz, que não especifica um local em suas postagens, também compartilha cenas dos lugares que ela tirou férias da história. Demete Ozdemir está quase deslumbrante com a pose que faz ao se bronzear em um bagel na piscina e as fotos de seu estado natural. Em suas postagens, vale ressaltar que a atriz também faz uma alimentação saudável durante o feriado. Demete Ozdemir alcançou 13 milhões de seguidores no Instagram, que ela usa ativamente. A famosa atriz sempre se preocupa em manter sua página ativa com seus posts coloridos e sinérgicos. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?